Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que é Faleigudu, eu espero que vocês estejam vendo minha telinha aí, eu estou jogando aqui hoje, True of Savers, e estou num lugar aqui que dá pra farmar muito rápido, por mais que vocês estejam vendo no addons aí, que demore 2 horas e 18 pra passar de level e tudo mais, né? Eu acabei de pegar level 38, e eu estou em Tenet Forest, acho que é isso, deixa eu ver o nome aqui certinho que eu não vou lembrar, Tenet Garden, Tenet Garden, não sei como é que faz a pronúncia aqui, Tenet Garden ou o Jardim Tenet, né? Estou aqui dando um miguezinho aqui, upando aqui no canal 3, tinha gente no canal 1, e ontem eu vim aqui no level 26, eu achei um lugar muito interessante pra upar e pra farmar com a galera aqui, Porque eu não gosto muito de farmar e nem de ficar pegando level nos jogos, né? Eu gosto de um negócio fácil, mas como vocês já viram no título desse vídeo aqui, eu vou estar falando também dos pontos positivos e dos pontos negativos que eu achei em True of Savers. Espero que o volume não esteja tão alto da gravação, mas acho que eu vou deixar aqui em uns 10% só pra deixar bem no fundo mesmo, ou deixar nos 30% que depois eu vejo como é que vai funcionar aqui. Bom, eu fiquei aqui do level 24, mais ou menos, até o level 37, galera, onde upei muito, 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 muito rápido, é bom vocês trazerem, sei lá, uns 100 potes de mano, Porque aqui a galera fica farmando hardcore pra upar leve aqui, eu achei muito rápido até o level 38, porque os monstros aqui são level 36, né? Como vocês podem estar vendo no topo da tela ali, então eu achei bem interessante ficar farmando aqui. E a equipe aqui sempre tem gente, então é muita gente que vem aqui pra farmar e pegar XP, e eu saí daqui, tipo, sei lá, acho que eu fiquei uma hora aqui, eu peguei 10, 12 levels, sabe? Do 24 até o 37, aí são 13 levels, né? Agora eu entrei aqui só pra farmar um pouco aqui e ver se eu consigo fazer o mesmo farm de ontem com a mesma velocidade, mas eu já vi com o Eta ali, né? Como vocês podem estar vendo ali, ele tá oscilando muito, tá dizendo uma hora ou duas horas, tava em uma hora, né? Mas agora já tá em uma hora ali, ou seja, eu em dois minutos gravando o vídeo, ou sei lá, quantos minutos deu aí, é dois minutos, três minutos, já caiu uma hora ali no, aqui na parte do Eta aqui, ou Eta, né? Como algumas pessoas que manjam em inglês. Ai, mata essa porra dessa planta aí, manjam mais do que eu. E aqui é um spot muito legal. Bom, pra não deixar o vídeo chato, esse daqui é um lugar que eu recomendo vocês virem do level 24, né? Até o level... até o level 38, ou até o level 42 mesmo, eu já vi pessoas do level 44 formando aqui, teve um jogador ontem que pegou o level 46 e foi fazer Resit ou Quebra de XP lá, em outro mapa, porque parece que do level 46 em diante até o 86, você mata dois, três bichos e tem a Quebra de XP, que a XP é meio que pela metade, certo? Eu também tropei vários... vários itens dessas carninhas e um item que é um chifre, pra tá fazendo um ornamento ali e tudo mais, que é desses bodinhos aqui, o Fanto... o Pato... ou Panto Archer, né? Eu só achei meio estranho esse cara aqui, ele tá meio alwaysão aqui. Ele fica aqui no meio, não sei se ele tá... vai ficar ou tá esperando alguma coisa, mas enfim. Eu vou tentar dizer meio que sem ordem aqui o que eu achei de Tree of Savers, tá? Tanto vocês podem entender que isso é uma parte positiva ou negativa, pelo menos pra mim. Tem gente que tá querendo jogar aí e falar, ah cara, será que vale a pena? Eu vou perder meu tempo. E bom, a princípio, assim, se você gostava de Ragnarok, eu acho que talvez compense você jogar Tree of Savers, porque ele tem algumas modalidades aqui, algumas configurações, e tá no começo, né? Então é bem bacana. O pessoal reclama muito do lag, do FPS baixo, mas fazer o quê? Não tem como tirar o pessoal que tá aí com um hardware mais acessível do que o meu, um hardware melhor. O pessoal aí geralmente tá falando, ah cara, tá muito mal otimizado. Isso eu tenho que concordar, realmente, isso eu vejo como um ponto negativo, porque o jogo é de 2016, era pro jogo ser melhor. E o que que tá acontecendo? Simplesmente o jogo tá com o FPS muito baixo, quando geralmente fica muitos bichos na tela, assim, sabe? Sei lá, 20 monstros ou mais. Inclusive na... Na GVG, ó. E dá um lag aqui, se quer usar skill, ele deu uma travada aqui, não sei se até porque eu tô gravando, mas isso já é recorrente. Que eu vejo como outro ponto negativo. Você tá com a skill apertando, né? E ele demora ali uns dois segundos pra sair a skill, certo? Mas quando você aperta o pulo, ele, ó, o personagem acaba pulando na hora, assim, o direcional. É só com referência mesmo, só a parte das skills, galera. Que tem uma skill aqui, que é essa Oblick Shot, né? Onde eu seleciono. Ó, já apertei. E ele simplesmente dá uma flecha até ligueada no... No outro personagem. Tipo, ele bate no primeiro e ela recocheteia, independente da onde... Da onde tiver o outro inimigo, né? Meu grupo me deixou meio que na mão aqui agora. Mas enfim. Acho que eu vou ter que sair dessa PT aqui e vou ter que entrar em outra. Teve um que foi fazer reset de classe, ou pegar a nova classe lá e disse que daqui a pouco volta. Então, vamos ver bem como é que acontece isso, senão vai ficar feio pra mim morrer aqui. Outro ponto que eu achei, assim, que também é meio que negativo, né? É que você não sabe se o delay ou a questão do ping vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Porque fala, ah, eu vejo que tá muito lagado, mas eu ainda não fui pros PVP da vida. E dentro das cidades fica muito travando porque tem uns boot lá, sabe? Então, começa a travar e isso acaba deixando o jogo um pouco ruim mesmo. Com relação a pegar XP aqui, eu achei bem rápido de upar. Acho que a proposta do jogo até não é essa. De deixar você preso a coisas rotineiras, como farmar, como pegar level, sabe? Então, por isso que é um pouco rápido pra você upar. Depende do lugar mesmo. Não adianta você ficar lá, você tá level 20 no mapa que é de level 10, entende? Então, você vai acabar, querendo ou não, você vai acabar se fudendo por conta disso. Entende? A outra coisa que eu achei que é positiva é a questão dos canais. Se um canal tá muito cheio de pessoas, você simplesmente troca pra outro canal, você vai ali, faz uma parte e já era, entendeu? Então, não tem muito que você falar, ah, tô upando solo e tá ruim, tá uma bosta. Não tem essa preocupação, assim, sabe? É bem sossegado. A comunidade aqui também, outro ponto que eu achei positivo, é que por ser um jogo fácil de upar, a comunidade, o pessoal faz PT muito tranquilo nesses spots aqui. Então, como tem mais de um canal, né? Você não fica preso, que nem alguns jogos que você só tem isso. Mas isso já vem desde a época do Prestontale. Quem aí jogou o Prestontale aí, pode falar aí nos comentários aí, que desde a época do Prestontale, você conseguia entrar em outros servidores, que era o Miguel lá e os outros, ou no mínimo 3, Alfa, Beta e etc. Você acabava mudando o canal e tinha menos ou mais pessoas naquele spot pra você upar, etc. E com o avanço ali, você tem até 15 canais, né? Que você pode estar mudando. Então, eu achei um ponto bem positivo. Só que vocês podem ver que a minha movimentação aqui, ó, enquanto eu tô de arqueirinha aqui, o FPS fica em 12. Não sei se vocês estão conseguindo ver o FPS certinho ali na tela. Mas, infelizmente, é o que tem pra hoje, galera. Então, não tem muito o que tá reclamando. Sabe, as guerras, as GVG, né? Guild vs Guild. E o PVP, ele é bem lagado também. Então, eu acho que esse é o principal problema, assim, que tem hoje em Tree of Savers. Se eles vão otimizar futuramente, como o jogo tá em beta, não tem muito como você acabar cobrando. É um jogo recém-lançado, então tem muita coisa aí pra consertar ou pra terminarem de, digamos assim, de cagar no jogo. Pra quem gosta de jogos estilo, assim, anime ou anime, ou etc. É bem interessante. Só que a questão de skin é comprando mesmo. Eu acabei pegando uma outra roupa ali, um pouquinho melhor. Só que ela ainda assim é do level 15. E eu não vi muita diferença na hora de mudar. Então, eu achei isso como um ponto negativo também. A limitação do jogo de você não poder, sei lá, subir ou escalar aqui essa montanha, comparado com o Terra, que você podia ficar tentando achar bugs no mapa, etc. Não sei se eu posso dizer que é um ponto negativo, sabe? Como um ponto positivo também. Eu posso dizer que esse seria um ponto mais neutro. Porque o jogo te deixa preso a você simplesmente fazer uma... Opa, troquei de arma aqui sem querer. Cadê meu escudo? Cadê meu escudo? Oh, buceta. Pera aí, deixa eu pôr o escudo aqui. Foi mal, galera. Não falei que é até xingamento, né? Aqui o crossbow. Deixa o equipar... Ah, eu acabei de dropar um escudo aqui, então o Wooden Kit, deixa eu... Deixa eu equipar o Wooden aqui, que o Wooden é bem melhor do que aquele... Do que esse Stout aqui, o Wooden Buckler, né? Bom, vamos lá. Aí eu pei uma magia de classe, ó. 10 minutos já eu vou upar aqui mais um level. Que nem você falou, oh, você tava lá mostrando 10 minutos e tal, mas aqui acho que minha equipe tava muito com preguiça. Outro ponto negativo é que tem um pessoal que lhe dá KS nas dungeons, pelo que eu vi lá no Facebook. Então ficou meio complicado, sabe? O pessoal chegar e falar assim... Ah, cara, é ruim, o jogo é uma porcaria, tem VIP, tem cash. Bom, eu não tô VIP aqui, eu já peguei tipo 40 levels, não vi diferença pra mim. Tô fazendo PT, parte com o pessoal, tô ganhando XP aqui. Não vi muita diferença na parte do VIP. Os tokens tem pra comprar por dinheiro. E pelo que eu vi, você que toma KS em boss ou nas DG, alguma coisa do gênero, não entra nessas PTs instanciadas, sabe? Tipo, se o pessoal quer ficar só rushando e quiser ficar morrendo, etc, etc. Aí é um problema do próprio jogo, da própria dinâmica, você não fazer com esses caras, entendeu? É que tem gente que só vai lá pra matar o boss e pra pegar o drop, sabe? Então é meio complicado. Aí a pessoa fala, ah, você tá me dando KS. Aí, cara, mas a pessoa tá no teu grupo e o drop rate foi pra essa pessoa. Então como que você vai falar que a pessoa tá te dando KS se você tá na mesma PT que a pessoa? Né? Aí ficou meio complicado. Algo que eu não sei se eu deixo como negativo ou positivo, voltando na parte do PVP. É que tipo, aqui, quando você é forte ou muito forte, você simplesmente mata os jogadores com apenas um hit. Isso é o que eu vi o pessoal reclamando, sabe? Tipo, mas depende de build pra build. Tem muita gente que vai fazer um ou dois chars sem procurar build. E sem investir em constituição, sem investir em força, principalmente em constituição, ali tendo algo de 70 a 90 pro level 280, tá? Então se o jogo for que nem eles tão prometendo pro level 900, o que que vai acontecer? Ele simplesmente você vai ter que, tipo, fracionar e ver se compensa. Tem muita gente fazendo aí full força. Aí não sabe por que que full força ou full destreza você vai tirar um PVP e você toma um tapa. Você tem lá, sei lá, 5 mil de vida e toma 10, 20, 30k de dano na cabeça e não sabe por que, entendeu? Mas geralmente é porque você não tem vida. Ah, mas não compensa eu fazer vida. Bom, aí você tem que saber se você quer ficar só matando um monstro ou se você quer só ficar no PVP. Eu aqui em PT, ó, pra mim tá tranquilo farmar, etc, porque eu não fui e disse que o jogo começa de verdade é depois do level 50, quando você vai fazer as DG, etc, que daí é tudo foda, mas eu já me ferrei muito no boss da quest do... O boss lá é level 48, se eu não me engano. E eu não consegui fazer aqui a Turtle Gate, né? Que é a da igreja no piso 3, eu não consegui. Então eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou upar, vou dar uma chance pro jogo pra ver qual que é o esquema de farmar aqui, etc. Aí o pessoal fala, ah, cara, é muito difícil depois do level 50 você não consegue mais solar nenhum boss, etc, etc. Só que eu não vejo problema em você entrar nas PT e ficar farmando ou upando o level assim, ou deixar em bot, etc. Aí eu já peguei mais um level. Então eu não vejo problema de você, sabe, tomar um tapa no PVP e ter uma build zoada porque você não sabia e você tem que saber o que você quer. Você quer matar bicho? Ou você quer fazer PVP? Eu tô fazendo meu char aqui porque eu sei que eu vou, mais cedo ou mais tarde, eu vou querer ir fazer um PVP, entendeu? Então eu tenho essa ciência daqui, ó. Eu dependo do pessoal aqui, eu tenho que ficar esperto pro PVP, sabe? Pros monstrinhos aqui, esses malditos aqui, ó. Tipo, ah, você tem dano, mas não tem dano. Cara, os bichos, se for continuar assim, level alto pra questão dos monstros, não de boss. Boss eu sei que é foda mesmo, entendeu? Desde sempre aqui, boss em qualquer jogo vai ser foda. Mas esses monstrinhos aqui, ó, que é os mob normal aqui, porra, cara, dá pra limpar tranquilamente, ó. Sabe? Aí eu acho que não vai ficar que nem no Pristontailer. Você tá lá, level 90, o monstro do level 90 te espanca, cara. Você tem que matar, farmar em monstros do level 70 no Pristontailer, né? Pra quem jogou aí sabe que, cara, tinha uma dificuldade que chegava a ser ridícula no Pristontailer, né? Principalmente em Ice 1, Ice 2, Ice 3, que você tinha o level do mapa. Só que, cara, os monstros eram muito difíceis. Aqui não. Aqui eu vi que os monstros, se você der uma bobeira, os monstros realmente são difíceis mesmo, tá? E, é, cada classe tem uma vantagem, isso que eu achei um ponto positivo. Cada classe ali tem o Healer, tem o Tanker, tem o cara que aguenta, é, dá mais DPS mesmo. Você não tem como tirar o mérito das classes em si, é, sabe? Outro ponto que eu achei, é, não sei se eu posso falar que é negativo, mas é a questão de drop, que tem alguns monstros que eu tive alguns recipes aqui pra pegar, principalmente com relação ao sangue do Vulber, né? Ou Fulber, eu não sei como é que faz pronunciar direito, que só tem 3 na DG inteira, mas isso seja um ponto, tipo, positivo, assim, porque, ah, pra que que eles vão colocar mais monstros e deixar o drop rate fácil, sabe? Então, tipo, meio que não precisa, né? Mas eu achei complicado ter só 3 na DG inteira, assim, pra você fazer um item lá que você vai usar e vai ser um item bom, ou um item, tipo, meio, entre essas fodão, sabe? Bom, aqui como o cara saiu da PT, eu acho que seriam essas os pontos positivos, os pontos negativos, e aqui vocês podem ver que tem mob pra caramba, mas eu vou mudar de canal, vou lá pro canal, vou mudar aqui em cima, vou pro canal 1, e vamos ver se vai continuar na PT ou não, mas só tem 3 pessoas aqui topando muito lento, nesse exato momento. Outro ponto que eu achei negativo, e pode ser, pra alguns pode ser bom, é a questão de você não ter reset skill ainda, mesmo que seja comprado por cash, você não ter reset pra você trocar de classe, etc, você fez tua classe, se você errar algum pontinho, alguma coisinha, tipo, meio que, sei lá, foda-se você, você vai se fuder, entendeu? Você simplesmente, é, já era, sabe? Então, eu acho isso bem complicado, você não ter um reset, é, de habilidades. Deixa eu tentar ver se eu consigo dar PT nesse cara aqui, que tá correndo que nem um louco. Vamos ver se vai ali, cebolinha, turma da Mônica, blá blá blá. Vamos ver se ele aceita, ó, isso também é um problema, ó, o cara aceitou e dá um lag desgraçado, cara, sabe? Ó, tô tentando ver se tem mais algum aqui, ó. Aqui o cara aqui, vamos ver, party request. Tentar intimar o cara pra PT ali, vamos ver se o cara entra. Ó, aí, entrou. O cara é level 104, sei lá que pouco cara tá fazendo aqui, cara, mas com tanto que eu ganhei XP, tá valendo. É, tem, tem isso também que, é, eu não sei se a pessoa que tá muito forte, com o level muito alto, se ele transpassa a XP, estando em PT. Alguns falam assim, ah, não, eu estando na PT, você não vai ganhar XP, etc, entendeu? Tipo, só vai se você for, é, leve, 10 levels de diferença do monstro, ou alguma coisa é, do gênero, sabe? Mas eu nunca upei com ninguém tão, tão muito mais forte na minha PT, a não ser o pessoal ali, tipo, com level 8, levels de diferença, etc. Nunca peguei um cara que tá level 104, que é esse daqui na PT. Então, foi o que falaram aqui, ó, se o cara for muito forte, você não ganha XP dos monstros que esse cara fodão, é, matou. Então, nessa parte assim, eu já não, já não sei, não posso, não posso, é, pontuar se é negativo, se é, se é alguma coisa assim, porque simplesmente não dá. Deixa eu ver se dá pra, será que dá pra expulsar ele? Eu sou o dono do bagulho, vamos ver. Eu não sei aqui se é só tirar o cara, acho que é assim, ó, spell, beleza. Exclui o cara aqui, foi bem, foi bem fácil. É, aí você fica meio que assim, sabe, tipo, pra ponto positivo e negativo do jogo. Mal otimizado, é, dando lag nos PVP, tem lugar que é bacana, você pode juntar e jogar assim, pelo que eu percebi, por diversão, o jogo vale muito a pena. Porque você não vai se estressar ali, ó, o bicho fica dando respawn aqui que nem um caralho, então, se tiver um lugar hiper, mega master, dos level fodão, dos level alto pra eles farmarem, cara, eu ainda não cheguei lá e ainda não sei. É, outra coisa é, você compra por dinheiro, você fica lá perdendo horas e horas farmando, mas eu, no meu, eu não quero mais um jogo, eu não tenho mais saco pra jogar games que você precisa ficar farmando, a não ser que seja extremamente fácil, que nem aconteceu aqui, eu acho que eu fiquei uma hora aqui ontem e, é, o que que aconteceu? Eu farmei e peguei level muito rápido em uma hora, acho que até fiquei, ou que seja até duas horas, sei lá, mas, cara, são dez levels em uma hora, pro meu aqui eu achei muito bacana, sabe. Eu acredito que esse ganho aqui, ó, 154 seja tanto de XP, tá, que precise pro próximo level, mas aqui como tem bastante bicho, tem bastante pessoa sempre passando aqui, eu acredito fielmente que vale a pena aqui ficar até o level 46, que é onde, né, e depois vai lá pra DG dos 50, onde eu não consigo ir, ou arrume outro lugar pra upar, tá. Eu acho que seriam esses, eu acho que eu não esqueci mais nada dos pontos negativo e positivo e dentro dessa gameplay aqui, só do spotzinho pra farmar, enquanto eu tava fazendo o vídeo aí, ó, deu 20 minutos de vídeo, né, vocês podem ver que eu, aqui, upei 3 levels, na verdade eu cheguei upar 4 levels, é, o drop aqui é meio que mais ou menos, é, eu fiz 10k de dinheiro, é pouco? É, mas pra mim que era um fudido e não tinha nada, cara, acho que valeu a pena, sabe. Então, é isso galera, é, questão de build eu já falei e talvez eu, se vocês quiserem saber mesmo, ou que eu faça um videozinho, ou querem saber mais alguma coisa de 3 of saver, se vale ou não a pena, eu vou colocar mais pontos e vou fazer um vídeo específico mais, é, pra pontos negativos e pontos positivos de 3 of saver, se realmente vale a pena você gastar teu tempo aqui. Eu não vi nenhum, nenhum momento assim, o pay to win que o pessoal tava falando, como fazer, ah, vamos fazer grupo, vamos fazer não sei o que, é, coisas básicas, assim, você precisa pagar, que nem pra colocar item no mercado, você coloca 1, o VIP ele pode colocar até 3 e custa 700k pra você, é, comprar um token de VIP, o pessoal coloca no mercado, sabe, tem itens que realmente não são trocáveis, é, achei ruim também a parte da gema, aonde você coloca a gema e a gema some, ou quando você morre você dropa as gemas, que seriam, eu não sei como upar essas gemas aqui, ó, blue gem e tal, eu coloquei uma no meu item aqui, ó, mas não tá upando, não sei, ela tem ali o XP, eu não sei pra que que serve, se dá pra jogar uma em cima da outra, se dá pra clicar e clicar, sabe, então eu não sei como é que funciona a questão de gema, vou ter que procurar aí, roll to up gem, essas coisas aí nos sites gringos, tá, mas item, pra um jogo recém lançado assim, eu achei que tem muita informação na internet também, seria uma parte positiva assim, mas tá aí galera, essa gameplay aí, a meia hora aí, o que que eu achei, sabe, é, na minha opinião assim, eu tô aqui empurrando com a barriga, tô jogando aqui, vamos ver se eu consigo conhecer o pessoal aí mais futuramente, os fortes, né, porque ninguém ajuda a gente fraca, mas se você quiser jogar aí brincando com os seus amigos, ou se vocês quiserem vir aqui pra Silute, e a gente marcar aí sábado, do domingo de gravar, ou fazer alguma coisa excêntrica, ou diferente dentro do, do true of saver, cara, tá aí, eu vou ser um, um, um archer, mais voltado pro pvp, pra minha build aqui, já tem, pra mosqueteiro mesmo, por mais que eu vi que o cannon, é, tem uma, um dano, é, forte lá, né, e tudo mais, mas acredito que, como os caras falaram que o, o inimigo tinha usado um item, é, que tomava mais dano, acredito que, o cara acabou, é, qualquer um poderia, é, causar o, o dano, tá ligado, vamos ver aqui a parte de request, não sei como é que faz a parte do, do friend list aqui, f1, f2, f3, é, não sei, deixa eu colocar mais skill aqui, f4, f5, f6, não sei galera, como é que faz aqui pra, sabe, f, ah, é f7 aqui, eu não tenho nenhum amigo aí, mas fazer o que, né, tá bem tranquilo aqui, eu tô só, agora vai começar aqui, ó, 14 minutos, já vou pegar mais um leve, então, pra mim aqui tá bem sus, e, ts, hidecow, skype, essas coisas, se vocês forem jogar aí, deixa aí no comentário, a gente pode jogar aí, final de semana, e por ser um joguinho de habilidade, e no pvp, é, mata aquele que der o primeiro golpe, é, meio que que nem a vida real, né, cara, e também teria um pouco do, de algumas classes mais roubada pro pvp, ou a build, diferente de guild of wars, é, que eu joguei, e eu achei algumas classes, meio apelonas pra fazer pvp, é óbvio que aqui também tem a classe apelona, etc, eu já vi que o monk ou o cleric, alguma coisa assim, ou se são a mesma, o povo já viu o povo, não xingando, mas falando, ah, essas classes aí, não tem como mesmo, elas são muito apelonas, etc, etc, sabe, então, você fica meio assim, né, se vai fazer o pvp, se vale a pena ou não, se vai dar muito lag, sei lá, se tiver 300, 300 personagens ou 50 personagens na tela aqui, talvez eles otimizem pra você ver só 30 ou 10 e você esteja batendo em dano em área, sabe, fazer um ranger pra pvp de dano em área, ou os magos, que tem muito dano em área também, possam tá ajudando aí, provavelmente, na, nessa questão, tá, não sei o que o cara falou ali, gudu é você, sei lá, o cara tá doidão, mas enfim, aham, 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 nossa, deu loucura aqui, aham, achei um cara que jogava comigo Legend Online, e deixa eu adicionar ele aqui, aizenlord blá blá blá, nossa, ah, e agora começou a dar um lag do demônio, muita gente morrendo, muita gente no mapa, deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui, cara, aqui, e acho que é isso galera, vou ficando por aqui, vou fechar meia hora aqui do vídeo só pra, pra, pra ver o que que rola, deixa eu tentar aqui só acionar aqui a, a parte do, coisa aqui ó, eu coloco isso daqui ó, geralmente, ó, caralho, deu o bug aqui, eu coloco assim ó, né, quando eu tô montando no PT barra, sabe, não, 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 ai caralho mano, ah, bosta, saí da parte sem querer, ah, porcaria, ah, ah, que bosta, caralho, saí sem, sem querer da PT ó, fui fazer coisas lá e, e me fludi, agora vou ter que esperar os caras me adicionarem de novo, aí, valeu, é que eu fui mudar aqui um negócio aqui ó, eu ia colocar aqui, o, o oficial, aí era pra dar save né, mas enfim, hehehe Vamos ver se eu vou fazer um, um RC aí, já era E ainda tem mesmo aí, hehehe Ainda tem mesmo? Haha E ainda tem mesmo? Ah, não, é que eu vou fazer dois dois e três E ainda tem mesmo? Ah, eu vou fazer dois 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 dois, já era pra fazer um, Eu tenho que pegar o RC e ter lá, mas eu mal uso Bom galera, acho que é isso Vou upar em mais alguns levels Vou pôr aqui a classe skill aqui do... Aqui já foi tudo Stone pick aqui, eu vou guardar os pontinhos que não precisa Até evoluir Eu nem entro Então eu achei bacana, assim Pra passar o tempo e se divertir, assim Sem ser muito hardcore, porque eu também não tenho muito tempo Pra ficar jogando esses games, pessoal Mas vai depender muito, né, cara Eu vou fazendo aqui, seguindo aqui Pegando level, até do level Sei lá quantos, 280 Alguma coisa do gênero Vamos ver aí o que que acontece Futuramente Porque Mas eu já adicionei, cara Ó, já foi, ó É F7 Quando acabar Então, mas Ah, é aqui, ó Ok Ah, tem aqui, ó Os negócios, ó Ah Aí, ó Aizinho, blá 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 Daí gerenciar Ah, tá É que eu não manjo muito, gente De ver isso daqui, ó Tem só a galera que eu Que eu bloqueio Porque o povo é maluco, cara Vou mandar uns global, cara Pro povo Pro povo não ficar tão louco assim Ah, 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 ah Ai, ai Olha lá, ó Peguei mais um level Ah, ai, ai Esse povo é muito engraçado, cara Vou aparecer no YouTube Bom, vou ficando aqui O pano com o povo aqui Mas Eu não uso muito RC, cara Ah, ah, ah Ai, ai Tá um Tá um inferno Aqui Agora o povo fica falando Ah, rapaz Ah, ah, ah Esses caras São muito engraçados E como o jogo não é Pay to win, né Mas fazer o que? Depois eu faço, galera Um jogo Um jogo Eu vou fazer um videozinho melhor Vou pontuar certinho As coisas que eu achei Pro Ou 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 boas Coisas boas e coisas ruins Do Né Pontos positivos e pontos negativos Que Eles podem melhorar Mas as vezes é bom Que funcione De uma determinada maneira O jogo, sabe Porque senão Ficaria, sei lá Entendeu Deixa eu ver Aqui Eu dropei um recipe Ah, já dropei 3 Desse recipe Shine aqui Mas precisa das asas E precisa do Ring Ring Bracelet Que é um item Que você vai fazendo Também Com o passar do tempo E eu só dropei Um até agora, cara Sou bem famoso Também Ai Ai Claro Você é a Mônica Ai ai Mônica É minha tia Esse pessoal É tudo Cada um Mais louco Que o outro Cara Isso sim Ai ai Bom Se você gostou do vídeo Galera Desse gameplay Tentando explicar Alguns pontos positivos E negativos E local Para farmar E vocês viram Que eu peguei 3 levels Em meia hora Tipo a cada 10 minutos Se upa um level Isso porque Eu já estou Para sair desse lugar Aqui Não consegui upar 10 levels Igual ontem E agora Que o XP Vai ficar bom Aqui Que agora Tá ficando Full Aí dá Até dá Você dar Um miguezinho Aqui Você deixa Os caras Matando os bichos E fica só Correndinho Aqui E já era Jogar um game Sozinho É chato Para cacete Então Procure Spot Que tem a galera Faça as quests Até onde você Conseguiu As quests Amarelinhas E sei lá Vá lá Para Orcha Também Que eu fui Para Eu sou de Clapedia Não sei como É que pronuncia Esse nome Louco E lá Eu estou fazendo Aqui Chega um tempo Que eu não consigo Mais fazer quest E o rapaz Falou lá Que se você Quer dinheiro Quer XP Quer o pai Etc Vá para Faça as quests De Clapedia Clapedia E depois Você faz As quests De Orcha Pelo menos As quests Principal Sabe Então É bem sucio É bem tranquilo Ó Trinta minutos E dezoito Para pegar XP E agora O povo Geralmente Aqui Daí já era O pessoal Sledge Ah maneiro Porque Vamos ver Se dá um ânimo De upar E de fazer as coisas Se não Já era Toma da Munica 2 Ai ai Bom Vou deixando por aqui Vocês viram aí Que o FPS Cai bastante Se você jogou Ragnarok E queria um jogo Parecido E quer tentar Galera Eu acho que Vocês podem tentar Sabe Aí já era É bom De dois culachos Bom Galera Fui Falou Curta Compartilhem Carai Tem uma raiva Não é Carazes Curta E Compartilhem Fui Tchau Tchau Vamos lá.